Música Estamos aqui agora para falar de um assunto bem interessante que é e-commerce e ao meu lado tem a Caroline da Flor de Jambu. Olá Carol! Olá, tudo bom? Bom, olha, a Flor de Jambu tem um case bem interessante no sentido de gerar um e-commerce, foi criado um pouco antes da pandemia, mas na pandemia teve um boom, estourou. Conta para a gente como é que foi essa experimentação no digital, esse e-commerce para vocês. Exatamente, na verdade a gente nasceu um e-commerce e depois a gente foi abrindo o leque e hoje a gente tem muitos canais de atendimento, mas o e-commerce é o nosso diferencial. Na verdade a nossa plataforma reúne o maior número de produtos amazônicos, então a ideia é realmente facilitar o acesso a esses produtos que muitas vezes ficam na região amazônica. Então a gente trabalha com produtos alimentícios, cosméticos, artesanato, tudo fazendo com que o pequeno empreendedor e o médio empreendedor da região amazônica possa acessar mundialmente os produtos amazônicos. E a Flor de Jambu esteve no Digital Expo com a apresentação da Amazônia para o mundo e não é que está no mundo mesmo, vocês estão agora em Portugal, como é que vocês estão visando esse mercado, para onde vocês querem ir? Exatamente, hoje a gente já tem essa demanda, mas a gente precisa entender de fato o mercado e a gente está olhando para a Europa e tendo como o pontapé inicial Portugal, que é uma porta de entrada para a Europa. Legal então isso que você disse, né? Antes de entrar no mercado você está entendendo como é que é esse mercado, conta um pouco sobre isso, você também está na parceria aqui com o Sebrae, como é que você está fazendo todo esse momento de preparação? Exatamente, na verdade o Flor de Jambu é uma empresa paraense e que ela tem todo o centro de distribuição em São Paulo, então primeiro a gente olhou para dentro do Brasil, entendeu se o brasileiro tem esse interesse, ele tem esse interesse, o nosso trabalho está mais do que validado e hoje a gente enxerga uma oportunidade para abrir isso. E o Sebrae, a gente faz parte de um programa que é o Inova Amazônia e que é um edital, um programa principalmente voltado para a bioeconomia e a gente não tem como não falar de bioeconomia sem falar em Amazônia. Perfeito, acho que deu vários insights para quem também está querendo vir para Portugal ou participar de alguns programas como esse. Carol, para a gente finalizar aqui, você quer deixar algum recado, mandar uma mensagem para alguém, para o empreendedor? Bom, a gente precisa olhar realmente para aquela parte do empreendedorismo que muitas vezes as pessoas não valorizam. Muitos negócios podem partir dali. Perfeito, obrigado Carol. Ficamos por aí. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup.